Recursos. Recursos cabe tudo que eu já falei aqui. Não tem muito o que a gente falar sobre recurso, tá? Você vai utilizar as teses, procura no STJ. Recursos, a sua fonte de jurisprudência. Quando vocês colocam aí se valeu a pena essa aula. A fonte de jurisprudência, você vai procurar onde? STJ, vai ter muita coisa, tá? STJ vai ter muita coisa aqui para jurisprudência de casos específicos. E aí eu vou trazer casos específicos para vocês, tá? Recurso não tem muita peculiaridade aqui, beleza? Tinha uma peculiaridade só que não dá para fazer HC. Acho que eu até falei isso, não lembro se eu falei de vocês. Na medida protetiva, não dá para fazer HC para liberar o cara da medida protetiva se ela não trouxe restrição da liberdade, tá? Só um detalhe. Vamos falar agora da comunidade criminal na prática. Chegamos no momento de fazer o convite para você entrar na comunidade criminal na prática. Rodrigo, o que é essa comunidade criminal na prática? Vamos lá. É uma comunidade no Facebook. Qual que é o objetivo dessa comunidade no Facebook? Colocar o seu caso concreto. Não é nem colocar. Aqui a gente vai mudar para ter ajuda. Ter ajuda e ideias para o seu caso concreto. Esse é um dos objetivos da comunidade. Como assim, Rodrigo? Tem uma comunidade no Facebook que você vai abrir a comunidade, você vai ser... Eu vou aceitar você. Essa comunidade é secreta, é fechada, não tem acesso, só tem acesso quem está dentro da comunidade criminal na prática, quem abraçar esse projeto comigo. E aí você vai poder colocar, Rodrigo, estou com dificuldade, eu recebo perguntas, pessoal, todos os dias de caso concreto. Eu não posso ajudar um a um. Entenda isso aqui, ó. Eu não posso ajudar um a um, um x um. Por quê? Porque isso aqui é consultoria. E eu não posso fazer consultoria, tá? Eu não posso ajudar um a um em caso concreto. Por isso que eu criei a comunidade. Por quê? A comunidade é um debate de ideias. Debate de ideias não é e nem nunca foi proibido. Eu sou uma das pessoas que está na comunidade. Você vai colocar o seu caso concreto lá. Joãozinho, de tantos anos, de todo um processo aqui, assim, 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 assado. Algum colega pode me ajudar? Não só eu, mas isso é um debate de teses, um debate de ideias, tá? É uma ajuda colaborativa de todo mundo da comunidade. Assim como você pode saber especificamente atuar numa área que o colega não sabe, por exemplo, criminal previdenciário. Às vezes tem um colega lá que sabe atuar. Você coloca teu caso, o colega te ajuda. Tem outro que sabe atuar na Maria da Penha. Você coloca lá sua dúvida, o outro colega te ajuda. E assim vai, tá? E eu também vou fazer parte dessa ajuda colaborativa com o que eu souber. Se eu tiver modelo, eu vou te dar o meu modelo pra que você possa utilizar como base pra você fazer suas peças. É um debate de ideias em conjunto, um debate de teses, tá? Por isso eu não posso fazer ajuda um a um. Então, você que manda mensagem, sempre entra na comunidade. Manda lá e lá eu consigo te ajudar, tá? Debate de tese, então. E debate de novidades. Como assim? Saiu uma lei criminal nova? Tenho uma jurisprudência nova? Você conseguiu um resultado no seu processo X? Tudo isso tá dentro da comunidade. Você vai colocar lá. É como se a gente tivesse um grande escritório. A ideia aqui, ó, é ter um grande escritório de advocacia. Um grande escritório criminal, tá? Que pessoas incríveis estão participando. Essa é a ideia. Então, num grande escritório criminal, o que você faz? Se eu conseguir uma super decisão, eu vou lá e divido com os meus associados. É a mesma coisa aqui dentro. Se eu tenho uma dúvida, eu divido com os meus associados. Por quê? Duas cabeças pensam melhor do que uma. Essa é a ideia. Então, uma ajuda colaborativa de todos. É vivo. Não é estático, tá? A comunidade no Facebook é um curso vivo. Eu já vou falar pra vocês esse negócio de curso. Mudar a jurisprudência. O que é esse mudar a jurisprudência que você colocou aqui, Rodrigo? Eu quero criar teses. Uma quantidade infinita de teses. Não infinitas, mas, por exemplo, a gente tá atuando... O que eu falei pra vocês hoje aqui, na Lei Maria da Penha, de criar uma tese pra afastar a qualificadora. Isso seria uma tese que todo mundo que atua na Lei Maria da Penha, que tá na comunidade, vai usar. Aí a gente vai bater o Brasil inteiro. Imagina que louco. A gente vai bater de norte a sul do país com a mesma tese. Então, são vários tribunais mandando tese e a gente vai subir isso pra onde? Pro STJ. Então, vocês imaginam uma comunidade coordenada que vai mudar a jurisprudência do Brasil. Essa comunidade que vai ser a maior do Brasil tem potencial pra fazer isso, tá? É uma das ideias que eu quero fazer. E aí, quem que vai estar o nome lá na peça? O nome nosso, o nome da nossa comunidade, o nome dos nossos advogados que estão dentro dessa comunidade, tá? E aqui tem uma coisa que eu não coloquei, que é bacana, que é trocar indicações, por exemplo, e prestar auxílio. Prestar auxílio. Também é outra coisa muito, muito, muito importante, tá? É uma coisa muito importante aqui de prestar auxílio, beleza? Então, vamos lá. Mais uma coisa que tem. Então, o primeiro ponto é a comunidade. Comunidade, você já entendeu o que que é. Então, vamos lá. Próximo ponto aqui da nossa comunidade. Banco de modelo de teses comentadas. Como assim, Rodrigo? Isso aqui não tinha, a princípio, na nossa comunidade. Não era uma das coisas que estava disponível pra galera da comunidade. O que que eu ia criar lá? Só um banco de teses. Aí, eu resolvi fazer o quê? Em vez de criar um banco de teses com as dúvidas, então, o pessoal ia pedindo, eu ia colocando modelos lá, e isso ia criando um banco de teses dentro da comunidade. O que que eu decidi fazer? Uma vez por semana, eu crio, eu pego uma tese minha, tiro só a essência da tese dela, do modelo meu, e faço uma aula parecida com essas aqui, do Criminal da Prática, mas são aulas mais menores. São aulas direto ao ponto pra falar o quê? Meus modelos, disponibilizo ele na comunidade e comento esse modelo. Então, eu falo pra você, linha por linha, o porquê que eu escrevi cada uma daquelas linhas. Qual era a minha intenção? Numa aula muito próxima com essa, mas com o pedido aberto aqui do lado. Você vai ter acesso a esse modelo de teses comentadas, tá? Então, vamos supor que você precise de um modelo de habeas corpus de bagatela. Você vai entrar lá na comunidade e vai escrever, bagatela, habeas corpus, insignificância. E aí vai aparecer tudo que já foi postado, não só por mim, mas como todos os colegas. E aí, se você quiser um modelo de teses comentadas, você vai colocar modelo X. Aí vai aparecer se já teve uma aula ou não sobre isso. Você vai poder baixar o meu modelo em doc, pra você poder, em texto, né? Pra você poder editar. E assistir a aula, que é o mais legal, tá bom? Gravação dessas aulas aqui. Até agora já foram 11 aulas. Na verdade, essa é a décima terceira, né? Então, até agora já foram 13 aulas aqui, 12 aulas, 13 aulas com essa, que você vai ter acesso na comunidade. Você vai ter acesso a todas as gravações dessas aulas que eu tô fazendo semanalmente. Você tem acesso a tudo. Foi atuar num crime de violência doméstica? Abre essa aula aqui e assiste ela por completo. Você vai ter acesso aos mapas e petições que eu faço nessas aulas, na gravação dessas aulas. Além da gravação das aulas, você vai ter acesso aos mapas e petições que eu faço. Tudo isso que eu passei aqui pra você, você vai ter acesso a esse material. Muita gente pergunta, Rodrigo, você vai disponibilizar esse material? Vou, pra quem faz parte da nossa comunidade. Aulas especiais. Como assim? Eu vou criar aulas especiais com atualização legislativa importantes dentro do processo penal e dentro do direito penal, tá? Isso é muito importante que você saiba. É o processo penal e é, opa, desculpa, o direito penal aqui. Então, toda atualização legislativa, você vai receber um vídeo meu. Eu vou criar um vídeo, vou fazer um vídeo, isso é a promessa, pra aula. E vai ficar lá guardado dentro dessa comunidade. Informativos. Você também vai ter aula sobre informativos. O que é o informativo, Rodrigo? Atualização jurisprudencial do STJ e do STF. Então, a gente vai ter atualização jurisprudencial do STF e STJ. Tá bom? Sempre que sair informativo novo, eu vou fazer pra vocês uma aulinha e vou colocar lá dentro. Essas aulinhas vão acontecer, vão acontecer sempre, beleza? Atualização de jurisprudencial. Rodrigo, nossa, essa comunidade tá fera, hein? Vai levar a galera pra um outro nível. Vai levar a galera pra um outro nível, eu sei disso. Mas, não é só isso. Eu vou te dar ainda dois bônus. O primeiro bônus, chamado Como Redigir o Pedido de Liberdade Recusável. Esse é um curso meu, um curso do Rodrigo. Eu vendo ele a R$997,00. Esse curso custa isso. Quem quer comprar só o curso de Pedido de Liberdade Recusável, vai pagar R$997,00. E não vai ter acesso à comunidade, tá? Porque esse é um curso que eu já fiz, que tem gerado uma transformação grande, porque ele muda o raciocínio, a forma como a pessoa pensa. Mas, qual é o meu objetivo? Construir a maior comunidade do Brasil. Então, por isso, eu quero que ela seja atrativa pra você. Eu vou trazer pra você esse, que é o primeiro curso que tá aqui, ó. Vamos botar nossa calculadora aqui do lado. Vamos botar ela aqui. Depois eu pego a calculadora, então. Esse primeiro pedido, que é o de R$997,00, você vai ter dentro da comunidade. Vai estar incluso pra você. Como Encontrar a Jurisprudência Ideal, um curso do professor José de Andrade, que é um juiz de direito aqui do Mato Grosso do Sul. Se você não conhece, siga o professor José Andrade nas redes sociais. Ele é muito, muito incrível. E ele tem esse curso chamado Como Encontrar a Jurisprudência Ideal. Nesse curso, ele ensina um advogado a buscar a jurisprudência que um juiz quer ler. Olha que importante. Então, você vai saber já a sistemática de como fazer um pedido de liberdade. Vai ter o acompanhamento de todos os colegas, inclusive o meu, os modelos, e ainda vai saber o que colocar na sua peça. Incrível, né? Curso imperdível. Então, vamos somar os dois aqui? R$997,00 mais R$697,00. Esses dois cursos, desculpa, esses dois cursos são bônus pra você. R$997,00 mais R$697,00. São bônus pra você. R$1.694,00. R$1.694,00 de bônus pra você. Você vai pagar quanto? Qual que é o valor do investimento, Rodrigo? Acho que já deu pra perceber que isso é um investimento na sua carreira, na profissão que você escolheu. Você que já gastou uma fortuna com mensalidade, às vezes fica pensando assim, ai, será que eu faço uma pós-graduação? Galera, desculpa, mas pós-graduação é um conteúdo muito pior do que o que eu dou nas aulas aqui. Então, em vez de você gastar com uma pós-graduação, assiste minhas aulas gratuitas, que elas, se você quer prática penal, já vão te levar pra um outro nível. Pra que serve pós-graduação, mestrado, doutorado, pra quem quer escrever, pra quem quer ser doutrinador? Teu cliente nunca vai perguntar pra você se você fez uma pós, um doutorado, um mestrado, tá? Então, eu acho o seguinte, se você quer prática, assiste minhas aulas toda semana, entre na comunidade, que é esse o lugar. Quanto custa, Rodrigo? Qual que é o investimento? O valor do investimento é uma anuidade de R$997,00, igual a OAB, tá? Aqui eu até vou colocar escrito aqui, é igual a OAB. É uma anuidade de R$997,00 e essa anuidade é igual a OAB. Como assim? Não é mensalidade, é uma anuidade. Você paga e fica o ano inteiro dentro da comunidade. Isso pode ser parcelado em até 12 vezes. Já vou mostrar pra você quanto fica o parcelamento disso aqui em 12 vezes, tá bom? Rodrigo, quero entrar agora. Como que eu faço pra entrar? Preciso te falar mais duas coisas antes de você ir embora. Primeira coisa, criminalnapratica.com.br Entra nesse site, criminalnapratica.com.br, que aqui você vai conseguir o link, o checkout de pagamento. Como assim? Vou mostrar pra você agora aqui. Quando você entra no criminalnapratica.com.br, você vai cair na checkout de pagamento do Hotmart. O que é checkout de pagamento do Hotmart? Hotmart é a empresa que faz a plataforma, sabe esses dois cursos que eu te falei que vai ter bônus? Esses dois cursos estão hospedados nessa empresa chamada Hotmart, na plataforma da Hotmart. E a plataforma da Hotmart também faz todo o gateway de pagamento. Por quê? Porque ela é mais segura do Brasil. Então eu quero que seus dados sejam 100% seguros. Ela é maior. Pode pesquisar na internet se você quiser. Maior plataforma de pagamento de cursos online do Brasil. Você vai por seus dados, você pode escolher pagar em cartão de crédito, em boleto, em PayPal, em débito bancário. Boleto não parcela, é um boleto único. Mas no cartão de crédito, Rodrigo, eu posso parcelar em até quanto? Até em 12 vezes de 97,14. Tem uns juros? Tem uns juros. Claro que tem uns juros. Por quê? Porque é a plataforma de pagamento que faz. Eu habilitei todas as opções possíveis, tá? Então vamos entender isso aqui. Você pode pagar em até 12 vezes de 97, que você vai pagar parcelado, você compra o curso anual e paga parcelado, pode ser. Pode ser em dois cartões? Pode. Pode ser cartão de terceiro? Pode. Então você vem aqui nos dois cartões e fala assim, olha, eu vou emprestar 300 reais num cartão de um amigo e pagar o resto no outro. Posso fazer? Posso. Mas no meu, eu quero parcelar em 12 vezes. Mais esse, 10 vezes. Mas esse do meu amigo, eu quero parcelar em 4. Posso? Pode. Você escolhe como você quer fazer. Então, super ultra facilitado pra você o pagamento, tá? Hotmart, plataforma segura, pode confiar. Tô colocando o meu nome, a minha experiência em 10 anos na Defensoria Pública aqui junto com você, escolhendo as melhores empresas. Quem faz esse curso é uma empresa chamada ZCursos. Então quem são as pessoas que fazem esse curso? Vamos lá. De quem é o curso? Importante você saber isso aqui também. De quem é o curso? O curso é de uma empresa chamada ZCursos, onde todos os meus cursos são comercializados por essa empresa, eu sou professor dessa empresa, e pela Hotmart. E a Hotmart também é parceira aqui porque ela faz o gateway de pagamento e me fornece as plataformas que eu preciso, tá? Então, pela Hotmart, que é a melhor plataforma de pagamento mais segura do Brasil. Rodrigo, entendi. Nossa, achei super legal. Vou levar a comunidade onde eu posso conversar com os colegas, os cursos bônus. Vou ter tudo isso, todas as aulas que você está disponibilizando para mim. Mas não é caro 997? Pessoal, vou fazer uma conta com você rápido, tá? 997 reais, dividindo por 365 dias, que é o que você vai participar aqui. Quanto custa por dia para participar? Dá 2,73 reais. Me desculpa, mas se você não tem 2,73 reais, que é o valor de um cafezinho por dia para participar de algo que vai mudar a tua advocacia, me desculpa, mas realmente essa comunidade não é para você. Ela não é para você, tá? Última coisa que eu tenho que te falar e mais importante, mais importante de tudo isso que eu te falei até agora, tá? somente 100 vagas. Como assim, Rodrigo? Só tem 100 vagas. Quando a comunidade chegar na pessoa de número 100, no centésimo inscrito, eu vou fechar a comunidade, tá? A comunidade vai ser fechada. Ó, comunidade vai ser fechada. Como assim, Rodrigo? Eu não vou abrir mais inscrições depois que eu fechar 100. As inscrições, elas vão ser abertas depois de um tempo. A comunidade, ela vai ficar fechada. Por quê? Para eu poder cuidar e olhar somente para o pessoal que está na comunidade. Provavelmente, vou colocar aqui, provavelmente, dependendo de como as coisas andarem, somente ano que vem vai ser aberto novamente, tá? Somente ano que vem. Então a ideia é chegar 100 pessoas de agora até para o final do ano, fechar a comunidade. Se fechar em um mês, vai ficar fechado até o ano que vem. Essa é a ideia. Provavelmente somente ano que vem eu vou abrir novas vagas. Importante você saber de mais duas coisas, dois bônus que eu vou te dar aqui. Primeiro deles, para quem entrar agora até o número 100, eu vou garantir, olha que legal, eu vou garantir para você várias coisas. Um, o que eu vou garantir para você? Um, o mesmo preço, o mesmo preço na renovação. Então quem entrou agora vai pagar R$997,00, e quando for renovar para o ano que vem vai pagar de novo R$997,00. Não tem aumento de preço para você, tá? Quem entrar depois da centésima vaga, eu não garanto o mesmo preço, eu não garanto que vai ser R$997,00 e não garanto o mesmo bônus, tá? Só até o centésimo. Depois disso, provavelmente vai ter reformulação em valor ou em bônus, tá bom? Então, mesmo preço na renovação. Dois, acesso aos bônus. Mesmo renovando, você ainda vai ter acesso aos bônus, tá? Acesso aos bônus a tudo isso que eu te falei. Quem não fizer agora, Rodrigo, quem não garantir até o número 100, não garanta o mesmo preço, não garanto que o preço vai ser fixo para a vida inteira, for life isso aqui, tá? For life, para a vida, para a sua vida. Quanto você quiser renovar, vai custar a mesma coisa, beleza? E acesso aos bônus aqui também, enquanto você mantiver a sua renovação. Para quem não entrar agora, não vou garantir o mesmo preço, não vou garantir os bônus. É isso, a comunidade vai ficar aberta, ela já está aberta, na verdade, desde as últimas três aulas que eu já expliquei essas regras aqui, como funcionam, ela já está aberta. Quando chegar no número 100, talvez nessa aula já chegue, eu fecho as vagas e aí você vai clicar lá no botão que vai estar escrito que você não consegue mais entrar. Tá bom, pessoal? Bom, era isso aí. Queria te lembrar aqui de tudo que você vai receber na comunidade e te agradecer por ter ficado até aqui e agradecer para as pessoas que estão entrando aí na comunidade. Vocês são as pessoas que vão mudar o destino da advocacia dentro do Brasil, tenho certeza disso. O meu objetivo é construir uma comunidade, maior comunidade de advogados criminalistas do Brasil, tá? Já te falei isso. Então, vamos lá. Você vai ter comunidade no Facebook, banco de modelo de testes comentadas, gravação das aulas, a gente está na 13, mas a gente vai ter uma por semana, aulas especiais, jurisprudência, assim por diante e todos os bônus. Quais são os bônus, Rodrigo? Os bônus são como redigir o pedido de liberdade acusável, como encontrar jurisprudência ideal, mas somente para os 100 primeiros. Os 100 primeiros eu vou garantir mais um bônus, que é a comunidade para o resto do tempo pelo mesmo preço, tá? Você vai conseguir entrar, se não, só ano que vem, aí você vai perder toda a interação que a gente vai ter na comunidade e o acesso aos bônus. Pessoal, isso aí, muito obrigado, tá? Por você ter participado até aqui, ter me ouvido por uma hora e meia, uma hora e quarenta aqui nessa live. Espero que ela tenha trazido muita coisa para você, boa, prática, legal, que você tenha gostado dessa aula e principalmente espere o minha aula sobre suspensão condicional da pena. Vai ser uma aula extra, uma aula extra aqui sobre esse tema aqui, tá bom? Suspensão condicional da pena, beleza? Acho que era isso, acho que eu passei tudo que eu queria para vocês, queria agradecer a atenção então e até a nossa próxima aula, que já sabe, já tem um compromisso comigo, quando que é a próxima aula? Terça-feira que vem, oito e quarenta e cinco da noite, tá? Até mais!